Olá, meus amores e as amadinhas seguidoras aqui do canal Arte da Mari Sejam todas muito bem-vindas aqui no canal E hoje nós vamos fazer... Olha o Alfredo dando oi pra vocês, gente É o meu galo galizé, tá? Hoje nós vamos fazer o batimão Que batimão, Mari? Acorda, mulher É o puxa-saco Nós vamos fazer o puxa-saco hoje Podelinho bem show A lista de material vai estar na descrição do vídeo, tá? Deixa eu ver o que eu imaginei aqui Aqui e aqui Vai no meio Ah, e o diferencial desse modelo é a abinha Hum, lembrei que nós vamos fazer uma abinha diferente Deixa eu ver se vai dar certinho aqui Beleza? A lista de material na descrição do vídeo Aqui vai ser pra abertura daqui e pra abertura das costas Eu vou manter aqui quadradinho, ó Tá? Aí nós vamos fazer aqui Assim, ó Essa parte da frente é a mesma medida da parte das costas Nós vamos fazer uma aberturinha pra retirar as sacolinhas Você vai medir aí, ó Três centímetros aqui Três embaixo é o suficiente, ó E tchufe Vamos dar acabamento ali com o viés, tá? Essa parte das costas nós vamos fazer assim, ó Dobrar no meio também Vinca, só que daí Esse meio estampa não tem lado, tá? E essa parte que eu vou fazer aberta aqui Vai ficar pro lado de cima Marca aí uns dez centímetros, ó E três ali E tchufe E nós vamos dar acabamento com o viés Com esse viésinho aqui O barradinho que vai no meio Eu vou colocar aqui, ó Bordadinho inglês aqui e aqui E nós vamos passar a costura largura pezinho de máquina Pra dar aquele xalme, né? Aquele xalme Vou passar daqui Aqui e aqui Quando nós for pra máquina ali Nós já vamos fazendo tudo A abinha Vocês lembram que eu falei Que a abinha ia ter um Um detalhe diferente? É que nós vamos fazer o recorte da abinha hoje Pro lado de cima Ó Aqui é dois tecidos Mesma medida, tá? Aqui eu já vou vincar aqui, ó Ó Eu vou dobrar aqui um centímetro E o de baixo também Até a gente já vinca aqui no ferro Já fica mais fácil Ó Coloca direito com direito, tá? Observa Pra não ficar de ponta cabeça O A estampa Aí nós vamos vir aqui, ó Vou dobrar no meio Os dois juntos Pra ficar tudo igual, né? Aí nós vamos vincar A imagem tá boa aí pra elas, produção Tá Dá um oi aí, então, pras meninas Um oi Um oi do juremo Oi do juremo Ai, eu tô com essa criatura Ó, fiz o recorte, tá? Uau Que lindo Que lindo Que ficou diferente Aí nós vamos pegar aqui, ó Qualquer um pode ser o direito ou o avesso Porque tá tudo lindo Nós vamos colocar aqui o ganchinho Para lá E vamos Saúde, produção Vem cá, Vavá Que tu traz essas meninas aí Que agora é de cá, ó Vamos primeiro montar o barrado, tá? Saúde Ó, o barrado Vou colocar o bordadinho inglês Do estreitinho Delicadinho, ó Costurinha, largura Pezinho de máquina Colocar uma aqui embaixo E outra aqui em cima Dos dois lados vai O bordadinho inglês A dar acabamento daquele charme Produção, vem cá Pro ferro Um minutinho Traz as meninas aí Que nós vamos virar aqui, ó Tá vendo? Vamos jogar esse acabamento pra baixo E virar o bordadinho inglês pra cima Faço isso dos dois lados Ó, como é que vai ficar Com o acabamento virado Pra dentro do barradinho, tá? Aí vem cá, produção Vamos dar acabamento aqui Nessas aberturas Com o viés Branco Ó, vai esticando Tem uma pecinha arredondada ali Mas você vai esticando Deixando reto Na hora de costurar Que dá certo, tá? Já faz no ovo também Que é o mesmo processo Deixa eu ver se o viés vai dar certinho Vai dar em cima Em cima, em cima, em cima Sobrau um cachinho Depois a gente tira Que a gente já vira Ó, a junção de todo mundo Eu jogo do lado do viés Dobro aqui até o início E o restante vem cobrindo A primeira costura Tá preparando os abraços aí Já a junção Do nosso vídeo Vai sair um kitzinho Acho que de três peças Eu acho que o pano de prato Já entrou passo a passo aí Pra vocês Nessa estampa Acho que só o batimão Que não vai entrar passo a passo Bem lindo Eu acho que não lembro Se foi o Dilsa Que me mandou esse tecido Ele é bem gracioso Bom, agora a gente refila Os excessos Sempre sobra aqui um pouquinho A gente deixa sempre rente Rente a peça Aí aqui nós vamos preparar O barrado Essa aqui é a parte das costas O barrado vai na parte da frente Vou dobrar aqui no meio Pra mim ter noção Do meio Tá? O que que eu vou fazer aqui? Um piquezinho de um lado E um piquezinho do outro Coisinha pouca A mesma coisa Eu vou fazer com o barrado Dobra no meio No sentido do comprimento Faz um piquezinho No meio do lado Faz um piquezinho No meio do outro É coisinha pouca Tá? E daí nós vamos fazer O seguinte, ó Colocar piquezinho Com piquezinho Aqui, ó Daí vai ficar bem No meio Certinho Essa peça Ó Tá? Aí a gente vem com a costura Bem na beiradinha Aqui, ó Pra dar acabamento, né? Ó Acerta aqui no piquezinho Ó Do outro lado Pra ficar certinho E a gente já desce E a gente já desce Segura aqui na beiradinha de baixo Esticando aqui Pra ficar bem esticadinho Ó Que graça Fica tudo embutido, ó Tá? Aí agora nós vamos unir Ó A parte de trás Das costas Com a parte da frente A gente vem aqui, ó É, Alfredo, véi Aí eu venho com a costura Na beiradinha, tá? Deixa eu refilar aqui Tá passando aqui O barraco Pra não atrapalhar aqui Aí vem com a costura Na beiradinha Beiradinha, beiradinha, beiradinha Vamos dar acabamento Na volta toda Com o viés Eu deixei quadradinha Aqui embaixo Se você quiser Pode arredondar, tá? Os cantinhos aqui, ó Se quiser arredondinho Dá pra fazer E aí E aí E aí Agora a gente vem com o viés. Olha que graça que vai ficar. Com o viés branco, a volta todinha. Aqui em cima não precisa, que a gente vai embutir depois na peça de cima. Aí você vem direito do viés com as costas do puxa-saco, tá? Costura, largura, pezinho de máquina. Ah, mãe, ó, ele já tá no cavézinho, gente. Mostra pras meninas aí. A garrafa azul tá aqui do lado, gente. Ele tá baia, mas tem que ter o alimento ali, ó. Olha lá. Só a pontinha da garrafa. Vamos mandar os nossos abraços no vídeo de hoje? Vai. Vou mandar depois que o galo cantar. Ah, não dá pra ficar esperando o Alfredo, não dá. Vamos dar logo. Fátima Nascimento. Ô, Fátima Nascimento, aquele abraço. Irmã do Milton Nascimento. Mas, rapaz, não faz... Que a Fátima vai te pegar de couro. Quem é o cantor? Quem mais? Vamos lá. Iverice. Iverice? Iverice Maria. Da onde? Iverice. Ela é... Ela é de... De onde você é mesmo? Ai, meu Deus do céu. É uma fofa. É uma fofa. E você me coloca casal vinde ainda. Ai, obrigada. Ela é uma fofa. Valdeci Oliveira. Um abraço para... Macatuba. Aquele abraço, minha linda. São Paulo. Nunca vi falar... Macatuba eu também não. Eu também não, produção. Mais alguém? Elaine, lá de Paranaguá. Paraná. Aquele abraço pessoal de Paranaguá, Paraná. E esse viésinho branco aqui deu todo o charme, hein? Deu todo o charme. Melita Schoenay de Guaramirim. Ô, Melita. Melita já é carteirinha aqui. Ele é abraço aí pessoal de Guaramirim. Silvânia Cunha de Rio Verde. Silvânia de Rio Verde. Aquele abraço é Rio Verde-Goiás, será? Eu acho que deve ser. Aquele abraço. A Rose Faria de Atibaia. A Rose Faria de Atibaia, São Paulo. Aquele abraço produção. Já estou amando esse puxa saco. Olha que coisa linda. Ó. Já estou amando ele já, rapaz. Estou amando. Vamos aqui na parte de cima agora? Porque não pode ser na parte de baixo. Não pode ser na parte de baixo. Acho que eu vou pôr esse aqui. E ela acha, né? Eu acho. Aí vocês decidem. É, eu acho. Vocês decidem. Ai, Jesus. Ó, o ganchinho. Vou pôr aqui no meio. O ganchinho eu sempre faço 18. De 18 a 15 por 4 de largura, tá? Se você mora em Itu, aí é mais, né? Não, não é não. É a mesma largura. Diz que Itu é tudo... Não, mas nesses casos aqui é a mesma coisa, meu filho. Você não vem confundir nossa cabeça não, produção. Você não vem não. Ó, aqui eu vou ter que tirar um pedacinho. Já imaginou puxar saco lá de Itu? Como é que não deve ser? É normal, rapaz. É gigante. Não é não. Ela tem o violão de 3, mais de 3 metros. Ai, vai. Lê os comentários das mulheres aí que você ganha mais. Você tá falando muita lorota hoje. O que que tinha nesse café que você tomou aí? Sei lá. Foi você que fez, hein? Ai, pai. O que que eu faço com essa criatura, gente? Ó, vocês tão prestando atenção no que eu tô fazendo aí, né? Tá. Cês ficam de zoio nas conversações aqui, seu Jair. Cês prestem atenção no que que a Mari tá fazendo. Senão depois cês não vai saber. Severina Lemos. Um abraço pra você. Um abraço pra mim? Obrigada, Severina. Aquele abraço. Ai, aqui tem que acertar certinho, gente. Certinho, certinho. Ó. Dobro um com lado, outro com o outro. Como a gente já brincou, fica mais fácil. Aí vem aqui, ó. Começa com o retrocesso. Costura, largura, pezinho da máquina. Nós vamos seguindo o recorte aqui em cima. Ó. Tem mais, profissão? Tem mais abraço? A Márcia de rancharia. Ó, Márcia. Aquele abraço. Aquele abraço. A Márcia que deu o Alfredo e a Jurema pra nós. E eles tão tão felizes aqui, Márcia. Você tem que ver que alegria que eles tão. Que lá o outro galo corria atrás dele. É. Ele tá uma alegria só aqui. O bichinho canta bonito. Canta delícia. Produção, é agora a minha tesoura que eu vou cortar. Você tá vendo ela por aí, não? No cabo preto. Dá uma caçada aí, meu filho. Aí, ó. Achou. Achou, bonitona. Ó, aqui nós vamos refilar, ó. Com cuidado, tá? Pra não cortar a costura. E os dedinhos. E nem os dedinhos. Que eu já cortei meu dedo com essa tesoura aqui. A bichinha é feroz. Um abraço pra Tereza de Monte Alegre do Sul. Ô, Tereza. Monte Alegre do Sul, São Paulo. Aquele abraço. Agora nós vamos virar aqui, produção, para o lado direito da peça. Olha que lindo que ficou. Olha, olha. Cadê meu milagroso? Cadê meu milagroso aqui? Maria José. Maria José da onde? Araguaína Tocantins. Araguaína Tocantins. Aquele abraço, lindona. Traz elas aqui no pé. Traz elas cá. Porque aqui nós temos que dar aquela passada. Ó, acerta bem certinha essa parte aqui de baixo, ó. E tamilifé, viu? Com gosto, ó. É coisa linda que ficou. Fátima Maria, um abraço pra Jacareí, São Paulo. A máquina, produção. Jacareí, São Paulo. Aquele abraço. Agora nós temos que colocar essa turma aqui dentro. Ó. Aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos medir o meio. A imagem tá boa pra minhas meninas. Tá. Dá um piquezinho aqui pra gente achar o meio. Aqui nós vamos marcar o meio. Aqui, ó. Meio. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Meio com meio. Aí essa turma toda tem que caber aqui dentro. Aí nós que lute, né? Nós que lute, ó. Dá uma preguinha. Aí você vai dando as preguinhas do seu jeito. O importante é caber todo mundo aqui dentro. Ó. Esse lado aqui já deu boa. Sempre marca os meios. Ai, que eu furei meu dedinho nesse outro aqui. Sempre marca meio com meio, ó. Aqui você deixa sempre um pouquinho. Um coisa de milímetros aqui, ó. Dos dois lados, tá? Aqui tá o viés do outro lado, que eu tô sentindo aqui no tato. Ó. Dá a primeira preguinha. Aí sempre é alfinetando que facilita a nossa vida. Ó. Aqui, ó. Certinho. Beleza pura, gente. Beleza. Agora vamos ver como é que tá do outro lado? Qualquer coisa precisa dar algum ajuste. Ó. Tá ótimo. Aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó. Passar a costurinha, ó. Na beiradinha. Só pra prender as preguinhas, entendeu? Nada mais. Eu acho que fica melhor. Daí não fica escapando. Aí você já pode tirar os alfinetes. Porque já tá dando um jeito. Aqui, ó. Dá uma refiladinha pra ficar retinho. Desse lado aqui também, ó. Agora é simples. Nós vamos pegar essa parte. E vamos, ó. Abrir e colocar aqui dentro, ó. Mais ou menos dois centímetros aí eu coloco, tá? Uns dois centímetros aí pra dentro. Olha que luxo isso, gente. Vamos dar uma olhadinha atrás. Ver se não tem nada dobrado. Tudo ok. Quando você se certifica que está tudo ok. Aí você vem cá e chama na costura. Não coloca a costura muito beiradinha, não, tá? Pra não correr o risco de não pegar a costura do outro lado. Não vai fazer aquela costura largona, largura, pezinho de máquina, não. Mas também não vai fazer muito estreitinho. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Vocês vão ver que ficou perfeito aqui, produção. Ó. As costas. Pegou a costura perfeita, ó. Tá? E ó a frente. Que luxo, né? Aí agora, como nós é do xento, nós gosta de luxo. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos pôr uns lacinhos vermelhos aqui, ó. Olha aqui. Põe elas de frente, produção. Ó, eu vou pôr três lacinhos. Ou você acha que eu coloco aqui embaixo, produção? Aqui, ó. Eu acho que aí pela cor dele ele some. Aqui embaixo, né? É. Ó, vou colocar um no ganchinho em cima e três aqui embaixo, ó. Ai, que luxento. Aí é costurinha na mão, viu, gente? Não tem outro jeito, não. É lacinho de fita de cetim, delicadinho. Ó que lindo que vai ficar. Eita, show de bola, hein, ó. Beijo, beijo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.